Bora, Vini. Dá um alô aí pra Simão. Ave Maria, três vezes, Vini. Tenha cá, mano. Bora. Não é com medo de chuva, não. Cuida. Vini, véi de guerra. Hoje é sábado, né, negão? Um alô pro grupo top de RN, galera. Esse é diferente, viu? Um alô aí pra nosso amigo com moral. Chove e chuva sem parar. Ô, Vini, véi de guerra.